Com 23 anos, Arthur é um dos mais jovens do elenco. Foi titular em boa parte da temporada passada, até ser prejudicado por causa de lesões. Para o Campeonato Goiano, o treinador já conta com 5 jogadores para a posição. Arthur terá que provar mais uma vez que tem condições de estar entre os 11 titulares. Estou trabalhando, graças a Deus, sem nenhuma dor mais. Mas estou trabalhando, é técnico novo, a comissão é nova, então a gente tem que impressionar. Tem que continuar trabalhando mais forte ainda do que o ano passado. Tentar melhorar onde a gente sabe que pode ser um ponto fraco e disputar. Eu creio que eles vieram para somar com a saída dos outros rapazes. Vieram para somar e a gente tem que ajudar. E cada um dentro de campo buscar a sua vaga e uma oportunidade. A diretoria vai aos poucos apresentando as novas contratações. O torcedor está otimista e os jogadores remanescentes também. A expectativa é de um atlético forte para fazer bonito neste ano. A gente quer jogar também com jogador de qualidade. E o Atsu sempre mostrou que contratou jogadores diferenciados. Acho que nesse trabalho dele é difícil ele pecar. Então eu creio que ele está fazendo um excelente trabalho. Até com o professor Marcelo de estar mesclando quem eles vão contratar. Mas isso aí é parte deles e quem chegar a gente vai estar ajudando. O último título do Atlético foi em 2011. O zagueiro Arthur não estava em campo. Mas agora seu maior pensamento é começar o Goianão com o pé direito para dar muita alegria ao torcedor. Já são dois anos a gente de tristeza. A gente não traz uma felicidade para o torcedor e também para a gente. Então a gente tem que melhorar nesse empenho. Tem que dar a vida mesmo para fazer esse campeonato goiano como se fosse uma série B de estímulo. Tem que ser um ano que a gente comece já com o pé direito.